Na educação para a cultura visual, a gente tende sempre a trabalhar com temas atuais, importantes, que são significativos para os alunos. Então hoje a gente vai trazer um tema que é o Miss Universo, que é o concurso Miss Universo. Pensando nesse tema, que é um tema bastante controverso, a gente pode pensar numa aula que vai passar por três pontos. No primeiro ponto, a gente vai pensar numa contextualização desse tema, trazendo a história do que é um concurso de beleza. No segundo ponto, a gente pode fazer um brainstorming com os alunos, trazer os prós, os contras, as controvérsias desse tipo de concurso. E depois, no fim, a parte criativa, que é a criação dos diálogos visuais sobre o tema, ou a criação da arte, a criação das obras de arte a partir desse tema. Então vamos agora analisar ponto a ponto como é que seria essa aula. O ponto um é a contextualização, o que é um concurso de beleza. Nesse ponto, a gente ia refletir sobre imagens de quando os concursos começaram, a partir do final do século XIX, século XX, como que a mulher era vista nesse tipo de concurso, como que era feita a classificação da beleza, dos padrões de beleza, muito europeus, muito padronizados. Depois, os concursos de Miss Universo, os desfiles de biquíni. Então, nesse primeiro ponto, a gente faria um apanhado histórico de imagens, faria um mapa de imagens deste concurso, desde o seu surgimento no século XIX até os dias de hoje. No segundo ponto, a partir dessas imagens, a gente podia criar um debate. Podemos trazer pontos a favor, pontos contras. Podíamos, a favor, dizer que os concursos têm se modernizado. Valorização mais da inteligência, questões do racismo, como nesse concurso deste ano, que tinha uma questão sobre o que elas fariam para combater o racismo. A inclusão da multiculturalidade, hoje temos concorrentes negras também, de várias etnias. Depois, por outro lado, a gente pode falar dos pontos negativos, que as meninas ainda são avaliadas quase que totalmente pela aparência. Hoje em dia, a gente vê que são todas ainda muito magras, altas. Apesar de serem multiculturales, elas ainda têm os traços europeus. O concurso ainda aceita e valoriza cirurgias plásticas. A magreza e a aparência é o que define as vencedoras. A partir, então, desse brainstorming, a gente faria uma anotação de a favores e contras, palavras-chave, para isso motivar a criação de obras de arte crítica a partir deste tema. A gente poderia criar o grafite, o stencil, a fotografia, o vídeo, a pintura, fazendo críticas tanto contra quanto a favor desse tipo de concurso. Criando o que a gente chama de diálogos visuais. Quer dizer, são obras que dialogam num sentido e no outro e assim criam essa conversa visual. A parte final, é óbvio, é a parte da avaliação. Então, o que o professor avalia num trabalho desse? A reflexão, a capacidade de reflexão dos alunos por meio das imagens. Então, como que eles conseguiram transmitir ou refletir sobre o tema com a imagem? Como que eles conseguiram usar os recursos que eles tinham, os recursos criativos que eles tinham? Seja pela colagem, seja pelas montagens fotográficas, seja mesmo pela redação de textos. E por fim, a gente pode também avaliar o impacto desses trabalhos. O impacto não quer dizer a quantidade de likes ou a quantidade de visualizações que os alunos tiveram, mas o impacto potencial. A gente sempre tem que pensar que uma obra de arte tem que ter um impacto social. E isso tem que ser pensado junto com os alunos e tem que ser avaliado. Se vocês querem ver mais temas, ainda vou colocar mais vídeos. Então, se inscreva aqui no canal da Educação para a Cultura Visual. Comente aqui embaixo o que querem mais. E a gente continua com mais vídeos nesse sentido. Muito obrigado.